O sol que outrora brilhou em minha vida Apagou-se, perdeu a luz, não brilha mais Minha vida é uma noite sem luz, sem estrela O meu sonho foram somente sonho e nada mais E hoje, cansado de tudo, sigo meus passos Na esperança de um dia mais tarde te encontrar E apertar meu amor nos meus braços, num abraço E ver contigo o novo sol brilhar Como as nuvens que passam vagando, perdida no espaço Como a goza de orvalho caída, perdida no chão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo Na esperança de um dia mais tarde te encontrar uma nova ilusão Como as nuvens que passam vagando, perdida no espaço Como a goza de orvalho caída, perdida no chão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo Na esperança de um dia encontrar uma nova ilusão Eu também me perdi, vou vagando passo a passo Obrigado.